O governo da CSE anula a lei de criação Ilha Tauro, Saí, município. Afoense, um posto ir ao Palácio Presidencial Sábado, né? Primeiro-ministro, Caíra Alassane Guzmão, promete se anula a lei de oitavo governo, no ralo, onde cria Ilha Tauro, Saí, município Ilha. Do ir Caralassane Guzmão, a Tauro, lamerece, Saí, município, mas B, Saí, zona especial, também a potência boa para turismo na BC Bela e Loury, receita, barato, mas Estado Timor-Leste. A nula de a lei de Cria, município de Aduro, tamo a falta de condições e infraestruturas neologísticas na Bela e a Lio, e a Ilha e o Aduro, nessas estradas, a cidade de B, a Porto, a Aroporto. Se o governo nos promete, simplesmente, a política de descentralização, ou de Rahu, processo para poder local. Rahu ou processo para poder local, lhe o Rússi de descentralização do governo, não são as leis municipais, devem ser faseado, depois de criatividade e condições infraestruturais não técnicas, e a fato de ensino negro. E a Louros, na Rússia, fulano fevereiro, tem a Rússia 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 Nida, o oitavo governo, lhe o Rússia reunião com o seu ministro, aprova a proposta da lei com a bacriação município de Aduro, devem apresentar o Rússia ex-ministro de administração digital, Miguel Pereira de Carvalho. Agostinho da Costa, Salina Lopes, GEMEN.